Laura Cici, uma dona de casa de 38 anos da cidade de Scarborough, no Reino Unido, fez uma descoberta chocante ao rever as fotografias antigas da família. Segundo ela, a sua filha mais nova, Sofia, apareceu em uma foto antiga. Mas o problema, dos primeiros seguidores, é que a imagem havia sido tirada três anos antes da filha dela nascer. A foto seria esta que mostra a filha mais velha em primeiro plano e ao fundo, segundo a mãe, aparece a filha que ainda nem nasceu. Quando comecei a olhar minhas fotos antigas, encontrei essa foto e, imediatamente, quando vi novamente, meus olhos foram diretamente para o rosto da criança que apareceu no canto e pensei, o que a Sofia está fazendo lá? O mais perturbador é que a mãe já tinha visto aquela foto, mas nunca tinha visto a imagem do rosto da filha ao fundo. A mãe disse que foi chocante quando ela olhou esta foto e viu que tinha um rosto lá atrás. Pois, segundo ela, no dia que foi tirado a foto dez anos atrás, estavam apenas ela e a filha mais velha na casa. Muitas pessoas acreditam que aquilo não era Sofia e sim um fantasma. E aí, seguidores do Cavazzone, o que vocês acham?